Olá você que neste momento acompanha a programação aqui do Rota da Notícia pela TV Augusto Urgente. O projeto Arte de Tocar estará realizando o primeiro festival e o décimo concerto de inverno aqui em Jacobina. Além de contribuir com a cultura local, você estará participando de um sorteio com a premiação de até 500 mil reais. Professor Jal Nunes, explique para nossos internautas qual a importância deste projeto. Então Felipe, primeiramente dizer um bom dia para a população de Jacobina, agradecer a vocês por virem aqui, agradecer a Augusto Urgente também, muito obrigado. E explicar que a Associação Cultural Arte de Tocar vai estar realizando aqui em Jacobina o primeiro festival de inverno de Jacobina, décima edição do concerto de inverno. Esse evento vai inserir Jacobina no contexto de festival de música do país. A gente trará em torno de 15 professores de música de excelência, renomados, doutores em músicas, que irão ministrar oficinas, masterclass, workshop de violino, de flauta e vários instrumentos de orquestra. Isso gratuitamente para aqui, para a Jacobina, para quem quiser. E a gente vai vender isso para o país inteiro. Então provavelmente nós teremos aqui em torno de 200 músicos que irão participar dessas oficinas. E realizar um grande evento em Jacobina. Professor José Maurício Brandão, que é diretor da Escola de Música da UFBA, vai estar aqui em Jacobina para ser o diretor musical do festival e ser o regente da orquestra. Então é um evento grandioso e que precisa da sua ajuda. Para a realização desse projeto, precisa da ajuda da população de Jacobina, região e todo o país. Precisa da sua ajuda. Por que precisa da sua ajuda? Porque nós estamos com uma empresa parceira, chamada VAP Sorteios, que é do Conde, Bahia, que já realiza também esses eventos lá no Sergipe. E aí nós iremos, em parceria, realizar um sorteio de 500 mil. E isto mesmo que você está ouvindo, são 500 mil. Não é fake news, não. Não é brincadeira, não. É 500 mil, gente. Você vai comprar cotas de 99 centavos. E a quantidade mínima são 10 cotas. Então dá 9 reais e 90 centavos. Você compra as cotas e você pode concorrer a 5 premiações. A primeira premiação de 200 mil, a segunda de 100 mil, a terceira de 100 mil, a quarta de 50. E ao comprar essas cotas, você ainda estará concorrendo logo de cara a 20 premiações de 2.500 reais. E isso será sorteio pela Loteria Federal. É um sorteio aberto. Então a gente vai trabalhar durante esses quase 5 a 6 meses para a venda. E precisa da sua ajuda da população de Jacobina para que a gente consiga realizar esse evento, que vai gerar divisa financeira para Jacobina, que vai gerar turismo, que vai gerar fatos sociais importantes para modificar a cultura local. e que principalmente vai inserir Jacobina no contexto de música popular do país. O primeiro festival de música de Jacobina. Então a gente precisa, gente, da sua ajuda. Nos ajude a realizar esse evento. Esta semana a gente já estava também fechando uma parceria com a Cija, que vai se consolidar ainda. Mas está tudo acertado. E pode crer que com a sua ajuda você vai concorrer a essas cotas e ainda ajudar a gente. Aproveitando a oportunidade, fale um pouquinho sobre o projeto Arte de Tocar aqui na cidade de Jacobina. Então, Felipe, o programa Arte de Tocar surgiu na década de 90, lá nas imediações do Colégio Municipal de Jacobina. Em 2006, depois de tantas atividades que a gente fez em Jacobina, criamos a banda Reciclação. Em 2010, a gente criou, através do projeto, do programa de cultura Banco do Nordeste, a gente foi contemplado com o projeto de criação da orquestra, da Orquestra Toca Menino. De lá para cá, a gente tem vários projetos, subprojetos dentro do Arte de Tocar. Em 2012, reconstituímos a Associação Cultural Arte de Tocar, em 2011. E de lá para cá, a gente vem fazendo, gerando fatos sociais importantes para a cultura e para a música de Jacobina. Para finalizar, reforço o convite para que aqueles que estão nos assistindo possam contribuir neste grande projeto. E qual a mensagem que você deixa para aqueles que estão nos assistindo? A sua ajuda é importante para a gente. E você pode ganhar 500 mil de prêmio. Aproveita, gente. Não é sempre um projeto muito inovador para a Jacobina. E a gente depende de vocês. São, ó, 500 mil. 500 mil. Aproveita e ajuda, gente. Com as imagens de Luiz de Jesus, Felipe Marques para a TV Augusto Urgente.